O compromisso com a sociedade é entender o que importa, o que faz diferença e não perder essa conexão com as pessoas. Hoje a gente carrega no peito um crachá. Esse crachá diz lá 10 compromissos com a sociedade. Tanto faz Bahia, São Paulo ou Singapura, a agenda é a mesma. É sempre pensar nas comunidades, é sempre pensar nos integrantes, é sempre pensar nas famílias dos integrantes, é pensar no cliente. Espírito diz servir com atuação ética, com foco na integridade, na transparência. Esses compromissos estão pautados nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando a gente chega num país, quando a gente chega numa região para atuar, a gente busca preservar o que existe ali, de riqueza cultural, a gente busca entender aquela comunidade, a gente busca ser local. Nós temos a parte cultural, temos a parte social, temos a parte econômica e temos sim a parte ambiental de uma maneira equilibrada e harmônica. A agenda da ética é pensar no futuro. O investimento social voluntário é o grande motor, é o que faz girar muitas das ações socioambientais. A fundação, por exemplo, na sua atuação, com as instituições que ela apoia, ela se vale muito de empresas, do grupo, que entendem que para além das contrapartidas que o negócio exige, ela também pode fazer mais. Os resultados gerados são recebidos, reconhecidos e promovem uma grande transformação em social, ambiental e econômica. É uma jornada de evolução. Evolução não só da empresa, mas evolução de todos. Evolução da sociedade brasileira e dos países onde a gente atua. Eu diria que foi um ano em que a gente esteve buscando aprender como ser uma empresa ainda mais ética, um grupo ainda mais transparente e acho que esse desafio trouxe para nós uma série de aprendizados. Nós já vivemos a Aldebrecht do futuro.